Bom, hoje eu vou almoçar aqui mais uma comida vegana com vinagrete feijão também é um arroz hum, olha como isso aqui é frango de soja ó, frango de soja vou comer frango de soja aqui, vou pegar um frango de soja franguinho de soja hum vou comer mais um frango de soja aqui com arroz vou comer mais um frango de soja aqui com arroz com o da Thailand tem um frango de soja aqui com arroz é E assim ficou pronto. Vamos lá. 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 Vamos lá.